Olá, que tal? Buenas noches, sim, começando mais um Hipercast em espanhol, o portunhol do máximo, né? Chegando aí da etapa de Buenos Aires, num oferecimento, como sempre, de hiperfreios, inovação é a nossa estrada, o disco de freio oficial da Stocar, apoia aqui o nosso Hipercast, a resenha sempre quente do final de semana da Stocar, que foi no final de semana quente, recebendo o nosso Totem, Igor Hoffman, mais uma vez, muito bem-venido, Ingo, deu para comer um assado de tira, um entrecô lá ou foi muita correria? Graças, comi carne pra caramba. Dulce de leite? Dulce de leite também, cara, agora cuidado a recuperar o estrago feito lá. E uma satisfação também receber o Guilherme Ferro, engenheiro-chefe da KTF Sports, uma das principais equipes da Stocar na atualidade, novidade no time de pilotos da KTF, tem muito assunto aí, como é que estavam os ares, estavam bons os ares lá, que trocadilho horroroso em Buenos Aires ou, Guilherme? Não, tá tudo certo, ótimo. Nesse fim de semana a gente teve lá o Marques com a gente de novo, e foi... ele estava há seis meses parado sem andar de Stocar, né? Sim. E, claro, ele não ficou parado em casa, ele estava andando na categoria da Endurance, que é um carro, uma LG, é um protótipo, mas é bem diferente, né? Então demorou um tempinho ali pra, como fala, recalibrar o giroscópio. Sim, sim. Mas depois entrou no Pace e domingo ele fez uma prova muito boa, muito consistente. Boa. Antes da gente ver as imagens aí do final de semana, deixa eu presentear aqui o Guilherme Ferro. Porra. Com o kit da Hiperfraise, o Hipercast, trata bem os seus convidados aí. Bacana. Temos imagens de ilustração de todo esse presentão aí. A gente teve o... Posso abrir? Claro, por favor. A gente teve o traçado 9, né? Sim. O autódromo de Buenos Aires é muito legal, porque ele tem muitas opções de traçado. É um traçado bem de alta, né? Sim, sim. Eu acho que o principal pecado dos autódromos no Brasil é não ter a opção de variar os traçados. Sim. E lá em Buenos Aires tem muitas opções. Eu mesmo já corri lá nos 4, 5 traçados diferentes, entendeu? Então é bárbaro. Tem a opção de baixa, de alta. Você venceu na estoque em Buenos Aires, Ingo? Eu venci em 2006 na estoque lá. Venci em 78 de Fórmula 2 lá, equipe oficial da BMW. Corri de Fórmula 1 lá em 77. Sim. Corri muito lá. Aquela fase do superturismo também, né? Superturismo também. Obrigado, hein, meu? Pô, se quiser botar aí pra não atrapalhar num cantinho, depois a gente... Eu, inclusive, a minha caixa, o último hipercast, eu vim de moto, não tinha onde levar essa caixa. A minha caixa tá escondidinha aí hoje, hoje eu consigo levar. Obrigado, galera. Vamos começar a ver então aí os melhores momentos da corrida sprint. Vencida no campo, né? Na pista pelo Arthur Leiste. Primeira vitória, é sempre doloroso a gente ver um piloto perder a primeira vitória desse jeito, né? Cara, eu tô trabalhando com o Arthur esse ano. O meu é um menino espetacular. Piloto muito rápido, é o rookie da categoria esse ano. Ele tá estreando na categoria. Ele é muito consciente, muito rápido. E venceu na pista, né? Sim. Mas infelizmente ele acabou sendo penalizado em 20 segundos, pelo fato de ter acionado o botão do push to pass, numa relargada do safety car, coisa de 3 segundos antes, entendeu? E ele tava na frente, né? A gente vê aí, foi uma corrida que teve aquela coisa clássica, né? De o safety car entrar num momento que prejudicou alguns pilotos, como o próprio Fraga, que era o líder. Mas o Leiste tava ali, tava no bolo, tava em quinto. Ele largou em... Ele fez o sétimo tempo na classificação. Pulou pra sexto já na largada. Ele foi muito beneficiado na hora que entrou o safety car. Ele entrou o safety car, ele entrou nos boxes pra fazer a troca de pneus obrigatória. Na troca de pneu no boxe, ele passou o Daniel Serra e saiu na frente. Sim. Os que estavam na pista indo na frente dele não tinham feito o pitch. Então, no instante que os outros foram parando, ele assumiu a liderança. Acho que 12 carros ficaram de fora, acho. Oi? 12 carros, acho que ficaram de fora. 12 carros não entraram no primeiro momento no pitch, né? Mas ele fez uma corrida muito constante, muito rápida depois, muito consciente. Agora, ver ele ser desclassificado, penalizado, foi de cortar o coração mesmo. A gente tá vendo aí o outro momento muito importante da corrida, que a gente não chegou a ver na transmissão o toque entre o Gaitano e o Filipe Batista, né? Mas o Filipe Batista, que chegou como líder. O Dudu Barrichello, que também chegou como vice-líder. Eles fizeram uma classificação ruim, estavam lá atrás e acabaram sendo aí os dois maiores prejudicados do final de semana em matéria de pontuação. E por esse incidente aí que a gente não viu, né? Só viu o Gaitano, aliás, o Filipe Batista com a suspensão quebrada, o Filipe está punido na próxima etapa, vai largar em último. Aí outro incidente também envolvendo outro piloto que era ponteiro, né? No campeonato, o Júlio Campos, se enroscando com o Thiago Camilo. Arriscam aí de quem foi a culpa ou não? O Júlio Campos foi penalizado, né? Porque ele entrou meio que parece que, como a gente diz, vendido na curva. O cara, o céu de traseira, bateu no Thiago. Ele recebeu uma penalização, acho que vou largar em último, né, Guilherme? Ah, o Júlio na próxima etapa. O Filipe, sim, vai largar de último. O Júlio, eu acho que foi punido só na prova. Ah, tá. Eu não tenho certeza, mas eu tive a impressão que a suspensão do Júlio quebra a traseira esquerda. E quando quebra, o carro dele se projeta. Mas ele escapou muito, é verdade, escapou muito rápido, né? Difícil saber quem nasceu primeiro. Sim. Bateu e quebrou, quebrou e bateu. Fiquei com a impressão que primeiro quebrou e depois ele escorregou. Mas não tem a visão clara, né? É. Então, mas pelo jeito que o carro escapou meio, meio, de forma repentina. Outra coisa muito legal de ver, né? Fica essa sensação. É, é, o Arthur sustentou a pressão de ninguém mesmo que o Daniel Serra nas voltas finais ali. Não é fácil ter um tricampeão embutido atrás. E o teto, né? A escotilha aqui tava saindo. Inclusive, o Daniel vinha muito rápido. Duas ou três voltas antes de acabar a corrida, o Daniel fez a melhor volta da corrida. Ah, muito rápido. Eu até comentei lá com o Claudinho, falei, Claudinho, se o Daniel chegar com tudo, de repente é melhor, Arthur, garantir um segundo lugar, garantir um pódio, do que jogar tudo no lixo, entendeu? Aí o menino foi lá e... Não errou nada, segurou. Foi muito bom, muito bom. Um belo de um pace. O ano do Daniel é um eletrocardiograma, né? Como esse, próprio final de semana exemplifica, né? Porque no domingo uma quebra, mas é, quando o carro tá inteiro, ele tá sempre na frente, mas muitos zeros, né? E o zero hoje é implacável aí nesse sistema de pontuação da Estocar. Vamos ver aí a palavrinha do Daniel após a vitória. Bom, é... Lógico que a gente... Esse não é o melhor jeito de vencer, mas vitória é vitória. É... Bom, pontos importantes pro campeonato. A gente tava meio morto ali agora, acho que a gente ressuscitou ali, estão de volta na briga. O carro hoje tava sensacional, o carro era muito rápido na corrida, muito rápido. A gente largou, foi pra terceiro, caímos pra quarto, voltamos, buscamos, né? Ali a segunda posição na pista e tivemos essa sorte de herdar essa vitória. Primeiro dá também parabéns pro Leite, que andou super bem, não cometeu nenhum erro. Ali a parte dele fez bem feita, acabou cometendo um erro, mas enfim, é... Andou super bem aí, tenho certeza que várias vitórias estão por vir pra ele aí. Primeiro a gente muda um pouco, sai das pistas que a gente tá super acostumado a andar, né? Apesar de já ter corrido algumas vezes aqui em Buenos Aires, não é aquela pista que a gente tá indo duas ou três vezes no ano. O povo argentino é apaixonado por corrida, você vê o tanto de gente que tinha aqui no sábado. Então é legal, é legal levar esse tocar pra um público diferente. Um Lorde, Daniel Serra, né? Fazendo elogio ao Arthur. E o Arthur também foi um Lorde, né? Foi devolver o troféu pessoalmente. Cara, foi muito emocionante o final da corrida. Ele... Primeiro veio a alegria do Arthur, foi assim, uma coisa contagiante. O ano... Primeiro ano dele na categoria principal, ganhando corrida. E não foi na versão do grid, né? Ele ganhou porque passou e porque foi beneficiado, foi esperto, parou na hora certa, entendeu? Eu praticamente acho que vale mais a corrida principal. Que larga... Aquele que ganha é o que ganhou de fato. Que diverte o grid, larga em 12º e ganha, tudo bem. Mas não é, ó... Corrida, corrida, entendeu? Então teve aquela alegria toda dele. E depois, quando ele soube da penalização, coitado, ele chorava. Mas inconsolável. A gente não tinha o que falar pra ele. Sim. Aí, no final do dia, eu fui pro hotel. Minha filha falou, pai, você viu o que o Arthur fez? Ele me mandou o rio do Arthur levando o troféu. Aí eu desmoronei de novo, né? Porque foi muito bonito, uma atitude realmente que mostra a pessoa que ele é, entendeu? Porque muitas vezes já aconteceu isso. E o piloto que perde a posição, ele nem entrega o troféu. Ele fala, o troféu fica em casa, né? Sim, sim. Quer dizer, foi uma dignidade maravilhosa. É raro, infelizmente, às vezes é raro no automobilismo isso. Vamos dar uma olhadinha no resultado aí da corrida, como é que ficamos. Tá aí a nossa tabela de pontuação. Serrinha, Zonta, né? E Massa, outros dois que... Já dá pra dizer o Zonta mais até, mas o Felipe também, né? Estão batendo na trave aí do primeiro título da Stock Car. E esse ano estão muito consistentes aí, fechando o pódio. Codair, Bruno Batista, que é outro, que tá sendo um exemplo de consistência. E que também é o Zezinho Mugetti, né? Que é estreando na categoria da KTF. Eu ia dizer, piloto do Guilherme, é que o Zezinho vem da Stock... Da antiga Stock Light. Agora é Pro Series, né? É difícil parar de falar de Stock Light pra gente que falou tantos anos, né? Que nem a Indy Lights, agora é Indy Next. Ninguém fala também. Pois é. Mas eu tava até comentando fora do ar aqui, Guilherme. Não sei se você concorda. Eu acho que o piloto, quando ele estreia... É óbvio. Eu tava olhando assim, o Zezinho, na pontuação do campeonato, ele não tá tão na frente. Mas o primeiro ano, vale pra Fórmula 1, vale pra Stock Car. Sim. É mais importante. O cara, ele tem esses flashes, né? Duas, três vezes por ano, ele mostra que ele tem a velocidade. E a consistência é até menos importante. Vai vir, né? É, exato. Vai vir. Ele, na corrida anterior, que foi Velopark, ele também fez o primeiro pódio, com ninguém menos do que o Casa. Na bota dele, o tempo todo, dando puxa. E o cara não fez nenhum erro. O tempo todo ali, concentrado, consistente. Ficamos muito contentes por ele também. Fazer o primeiro pódio dele, já no primeiro ano. A gente sabe que Stock Car era uma categoria das mais difíceis. Muito difícil. Que tem no mundo, eu acho, um nível de piloto. E o carro, extremamente manhoso, né? Sim. Não é exatamente um carro de corrida. Não. É, existe uma... O Stock Car, ele precisa ser aprendido, né? É, não. Eu tava até comentando com o pessoal lá, especificamente com o Arthur e com o Jean. Essa garotada nova, eles têm uma certa dificuldade em entender o carro. Acho que eles têm que se adaptar ao carro. Sim. O ano que vem vai ser diferente, já. É uma pilotagem mais rápida, mais agressiva. Acho que aí vai ser mais... Você adaptar o carro ao seu jeito, você não concorda, Guilherme? Sim, com certeza. Porque esse Stock Car, ele tem muito pouco downforce, esse atual, né? O anterior ainda tinha mais e tudo. Então, o piloto tem aquele ímpeto de querer fazer a curva mais rápido. É isso aí. Mas é pior. Sim. Porque ele escorrega, ele não para, ele sai do traçado, aí você traciona na sujeira. Então, esse carro tem que frear muito bem. É isso aí. É isso que hoje temos os... Uhum. Estamos muito bem assistidos nisso. Então, você tem que ter um carro que freia muito bem, para que você... A gente chama de rotaciona e traciona. Sim. É isso, porque... Mas é difícil para um piloto que chega lá e fala, mas peraí, então tem que... Tem que andar devagar, tem que correr devagar. O dia... Não, eu... Interlagos, na última etapa de Interlagos, a gente fez, eu não lembro agora, se foi a terceira, quando o Marcos fez a pole para a gente. Quando eu entendi que os caras estavam fazendo a primeira perna do S de Sena, de primeira marcha, eu arranquei os cabelos. Era mesmo? Era mesmo. Eu não sabia disso, né? É, porque... Para a marcha. É, você freia mais tarde, para, vira e... É, é, é. Mas assim, eu falei, não, não é possível. É uma pilotagem meio em V, né? O importante é priorizar o carro estar reto para a saída mais rápido. Botar a primeira na primeira perna do S, eu falei, não, gente. É inédito. A primeira vez que eu andei, testei, né, para gravar o Fórmula Truck, na época, eu tive o choque oposto, né, que faz o bico de pato em quarta. Ah, sim. Não é possível. Muito torque, né? O cinco. É, mas ali, aquilo não é pilotagem, é outro esquema. Mas enfim... Eu cheguei uma vez a colocar a primeira no S do Senna, agora que você está falando. É? Em 2006, uma corrida que eu ganhei, que eu passei a esperar, fico ali, pela hora da morte. Você freou para lá. Não vai parar, eu potei primeira, parou, aí eu consegui fazer a curva. Mas foi uma volta só, né? Foi uma volta só, mas não me toquei que poderia fazer em uma volta também. Não é normal, né? Não é. Mas é isso, para a gente potencializar a parada do carro. E essa é uma dificuldade para esses pilotos novos, a gente tem que correr devagar. Sim. Tem que trazer o limite deles para baixo. É muito difícil isso aí. Isso vai ser muito legal com o carro novo ano que vem, que mantém os discos de freio da Hiper, né? Sim. Isso aconteceu na NASCAR, faz uns dois anos que eles trouxeram um carro novo, que é mais parecido com um GT3, um pesado. O que aconteceu? Eu lembro, por exemplo, nos mistos é muito comum trazer caras de fora, né? E os caras chegavam no carro antigo, que era um carro de 800 cavalos, que tracionava mal, câmbio manual de quatro marchas, e tinha muita dificuldade. Com esse carro novo, eu lembro, por exemplo, Kimi Raikkonen. Chegou, sentou, primeira classificação, largou em sétimo, né? O carro fica mais lógico, digamos assim, e mais acessível para quem vem de outras categorias. E o carro do ano que vem já vai ter mais ou menos 200, 250 quilos a menos do que esse, então só em peso já é uma diferença absurda. Uma diferença monstruosa. E vai ter downforce, né? Então, pô, aí já muda completamente, aí agora sim você consegue explorar o carro ter downforce para conseguir carregar a velocidade na curva. Vai ser interessante de ver... Vai mudar de novo totalmente. Vai ser interessante de ver a garotada nova, tipo o Felipe Batista, Zezinho Mugiato, o Arturo, o Jean, essa turma nova. Como é que eles vão se adaptar, na minha opinião, rapidamente ao carro, em comparação aos caras mais da velha guarda, entendeu? Sim. Que vão ter que desaprender. Vão ter que mudar a chavinha na cabeça. É, exato. Sim. É muito diferente, né? Você tem falado muito para os meninos lá, cara, não adianta você querer guiar o que você sabe. Você tem que se adequar a esse carro aí. Sim. Porque é um tanque de guerra. O limite é do carro, né? Você tem que entregar o limite do carro. Você sabe que já aconteceu, e não foi uma vez, e não foi apenas com pilotos novatos. O cara está fazendo a volta dele lá e, pô, o carro sai de frente, é isso, aquilo, aquela coisa. Mas você fala, ok, então vem boxe. É isso aí. Na volta de... Aí o cara está voltando para o boxe e dá aquela relaxada, ele via um arredondinho. É, seu melhor trecho. Aí a gente fala assim, ô animal, você acabou de fazer seu melhor trecho do miolo agora. O cara não é possível. Pois é. Mas eu vou contar uma coisa... Mas é desse nível que às vezes... É muito difícil, é a cabeça, cara. Você tem que trazer para trás. Na minha última corrida de despedida em 2008, não sei se você sabe, nós tínhamos dois jogos de pneu para classificar. Eu estava lá. Eu tinha vontade tão grande que você estava lá. Eu estava lá. Eu tinha vontade tão grande de terminar bem minha carreira. Falei, cara, eu preciso classificar bem. Primeiro jogo de pneu, puta, eu fiz aí o 19º, 20º tempo, alguma coisa assim. O engenheiro era o Alfonso e o Jafone. Ele pegou e abriu e falou, Ingo, abriu o Alfonso e falou, no lago você tem que frear 20 metros mais cedo, ou 30. Você está louco. Aí saí com freio, parecia que eu estava indo com a igreja ou com a família. Larguei em sétimo, entendeu? Quer dizer, com toda a experiência que eu tinha, entendeu? Quer dizer, é muito difícil você vir para trás quando você está pilotando, sabe? Muito difícil. Tem que usar muita cabeça, viu? Boa. Vamos dar uma olhada nas imagens da corrida principal. Vou pedir para o Guilherme aproximar um pouquinho o microfone aí, por gentileza, que a nossa produção está pedindo. Vamos ver aí como é que foi a corrida principal com vitória do Cazão, que também deu uma bela reavivada aí no campeonato. E foi o momento do final de semana, né? A ultrapassagem do Cazão no Camilo ali na última volta. Quem tem que se benzer é o... Suzuki, né? O Suzuki, né? Coitado, impressionante. Várias corridas esse ano, ele estava ali na ponta ali. Estava indo embora, ele estava abrindo, cara. Aí fura o pneu dele. É tão difícil ganhar uma corrida na Stock Car, né? A gente está falando do Leic. É a hora que fura o pneu dele, ó. Furou bem cedo, acho que foi segunda, terceira volta. Foi logo no começo, segunda, terceira volta. Eu já tinha aberto um pouco. Sim. O autódromo foi, recebeu uma reforma bacanuda nos últimos anos, né? A última vez que eu fui com a Stock Car e Buenos Aires foi em 2007. Estava bem largado. Deu para ver nas imagens aí da TV. O asfalto está sensacional, impressionante. Uma pista espetacular essa pista aí, viu? É, o traçado 9, aquele curvão ali é... Ascari. É. Mas o pessoal não podia sair muito do traçado, né? Por causa da borracha das outras categorias, né? Sim, como estava tendo... Era o TC 2000, tinha uma outra categoria lá de formulinha deles. Sim. E poxa, toda hora que eles andavam, a gente voltava. Caramba! Até a pista... Aham, pê. Na classificação ficou muito claro. O Q1 virou longe do tempo. Aí no Q3 só que foi... Foi chegar lá, aham. Parece pista de rua, né? Que vai melhorando brutalmente. E não é que eu acho que suja a pista, eu acho que eles tiram a nossa borracha. Sim. E até a gente conseguir aplicar de novo. Esse é o momento que o Casagrande vai para a vitória, né? Sim, a abertura da última volta. Eu não sei se ele administrou melhor o puxa ou se o Thiago administrou mal. É bonito, assim, até a ultrapassagem da última volta e tal. Mas é um pouquinho... Se não tivesse o puxa, né? O Casagrande ia ter que vir, tentar numa freada. Ia ser uma coisa mais bonita. Não, se ele tivesse o puxa, não passaria. É. Do jeito que é competitivo o negócio, não passaria de jeito nenhum. Mas ia tentar alguma coisa na última volta, né? Cara, mas é só o Thiago não errar que não passa. Sim. Não tem jeito. E essa pista é muito difícil de andar atrás. Porque tem essa parte do primeiro setor, que é as duas curvas. Puxa. De alta, né? Nossa, você não consegue ficar junto do outro carro. É. Porque por mais que esse carro não seja tanto aerodinâmico assim, ainda faz diferença. Você não consegue ficar perto para poder fazer a freada ali na curva 3, né? Que era lentinha. Para conseguir se jogar ali. Então, você não consegue sair das caras e grudado. Sim. Então, é difícil. O número que eu achei muito interessante no final de semana é... A Fórmula 1 andava nesse traçado nos anos 70. E virava 1 e 10. E a Stockard... Andava na pista grande, que pegava e ia lá naquele retão lá atrás e fazia um curvão. Não sei qual era o número, mas... Em vez de virar aquela primeira direita de alta, era uma direita, um S de alta. Uma perna para a esquerda rápida também. Uma esquerda bem rápida. E uma reta comprida. E um retão longo lá para trás. Um curvão tipo curva do Sol, assim, sabe? Mas mais aberta. Foi muito rápido. Então, o que falaram na transmissão não quer dizer nada. Porque aí não dá para comparar traçados diferentes. Não, não dá. Mas que a Stockard estava virando 5 segundos mais lenta que a Fórmula 1 dos anos 70. Achei muito próxima. Não, não, não. Falaram... Desculpa, falaram besteira, viu? Porque... É, não. Ali são... Bom, tem o traçado até 12, né? Então, até falei antes, não sei se... Acho que o grande pecado das pristas nossas é não ter essa possibilidade de fazer variações, né? Porque eu acho que isso é... O espetáculo é um espetáculo. A gente usou um pouquinho Interlagos aqui. Uma época Chicane do Sol. Tem uma outra variação que eu acho bem interessante em Interlagos, que nunca se usa. Nem mesmo nas corridas de moto, mas não sei porquê. Que é um atalhozinho no bico de pato, né? Ah, sim, sim. Mas aquilo é um atalho ou é para... Aquilo foi criado para a MotoGP. Porque para o bico de pato, que é uma curva de baixíssimo risco de carro, porque é uma curva muito lenta... De moto. De moto, ela não tem nenhum escape, né? Então, se você tiver algum probleminha de freio, a coisa ia dar reto e aí a MotoGP... Tanto as duas modificações, né? Na origem, que nem chamava a MotoGP ainda. Eram as 500 cilindradas mundial de moto-velocidade. Então, é coisa dos anos 90 ali. Tanto a Chicane do café, quanto esse bico de pato mais curtinho. Entendi. É, mas enfim, seria ótimo se a gente tivesse essas opções. Interlagos ainda... Eu vou te falar que ainda caberia, lógico, fazendo uma reforma... Monstruosa, né? É, mas você sabe que... Eu fico pensando lá no lago, né? Lá, paralelo ao lago, tem a reta antiga, né? A reta antiga. Se fizesse um tipo um Szão... E voltar para a reta antiga... Para a direita, esquerda, aí você passa atrás do lago mesmo e volta para fazer o laranjinho. Então, você faria tipo um negócio assim. Eu, pô... Acho que aquela parte lá não está sendo usada, porque a parte mais para cá usa para arrancar. É, realmente é aquele pedaço que está mortinho ali, né? Ah, então... E está fácil, cara. Eu falei, pô... E a pista ia sair de 4.300 para 5.000 e alguma coisa? Sim. Então, caberia ali, só que... É verdade. Nunca pensei nessa opção. Mas tá, você concorda? Faz no lago ali, faz um S, sobe lá para a reta antiga, contorna o lago e volta para o mesmo do laranjinho. Sim, sim, sim. De volta da descida do lago ali para... Outra coisa muito legal que o Thiago Max fez alguns anos, então, Sprint Race, né? Que era correr ao contrário em Curitiba. Você já andou ao contrário em Interlagos, Ingo? Cara, já andei, mas não em Corrida. Sim. Porque a Interlagos fica completamente impraticável, ao contrário, porque as áreas de escape ficam... Sim, sim. Sim, mas é interessante, viu? Porque, por exemplo, quando você desce ao contrário a junção, você chega lá na junção a milhão, porque... Imagina? Chega muito rápido lá, muito rápido. É, porque você embalou, tudo que você subiu, na verdade, você desceu, né? Vai descer, e aí a curva fecha, entendeu? Sim. Mas é gostoso. Mesmo o mergulho subindo na contramão, cara, também sobe rápido, é bem diferente, viu? É interessante. Eu andei uma vez, sei lá que oportunidade, mas é legal. Eu fiz uma vez um desafio numa gravação, que era com fãs do canal, competindo contra nós, eles descendo o S do Senna e a gente subindo, com carro de rua. Sim, sim, sim. Mas o S do Senna subindo também é interessantíssimo, porque ele vira uma coisa meio... a segunda perna vira meio que o sol, né? Você está só carregando velocidade para cima, né? Aham. O que seria a primeira perna, na verdade. Mas era legal se pudesse ter essa opção de inverser a pista, né? É. Aí teria que ter os posicionamentos de guarda e rei, essas coisas, mas tem que ter umas variáveis aí. Sairia caro. É, a gente tem que... é que é aquela coisa, né? Na realidade do automobilismo brasileiro, falta dinheiro. Muitas pistas começam com esse projeto, né? O Veloparque, por exemplo, onde é aquela reta oposta ali, na verdade, no projeto original, a gente ia virar à direita e seguir a pista. Parecia um Elkart Lake, assim, o projeto original do Veloparque era um grande C, assim. A gente acabou ficando só com a base do C, né? Contornou de volta para emendar. O próprio Velotitá, né? Ali no Sacarrolho, a gente tem um traçado alternativo. O que era para ir reto? Para ir reto, só que é a mesma coisa, fica muito veloz, sem escape suficiente ali. Uma pista nova que abriu agora é o Raceville. Ficou muito, muito legal. Andei lá umas duas, três semanas atrás. E lá tem opções, né, de traçado, né? Tem, tem diversas opções de traçado. Não, tem um curvão inclinado. Eu andei no Raceville com ele terraplanado na terra. Eu andei de Jeep em Cherokee na terra. Mas, pô, tem um curvão inclinado ali. Inclinado. Eu andei de Porsche GT3, cara, meu. Animal. Já está, o asfalto já está pronto. Pronto, pronto. Blocks, tudo. Pronto, pronto. Agora, depois que a Andelha estava colocando os guardi-rail, ficou espetacular. Uma pista bem desafiadora mesmo, viu? Tem um quesinho de Silverstone, né? O traçado. Tem de tudo, cara. Eu tenho umas partes cegas. Sobe, aí de repente vira para a direita. Aí tem um lugar que você vai descendo, eles falam que parece ao Rouge. Mais ou menos, assim, sabe? Aí tem aquela parte do curving banking, né? Que é inclinado. Muito interessante mesmo, viu? A gente... Até uma questão, né? A gente está... A próxima etapa é em Elpinar, lá perto de Montevidéu, que a Stockard fez essa dobradinha aí junto com a categoria sul-americana. Porque faltam pistas no Brasil. No Raceville, inevitavelmente, vai para o calendário da Stockard. Cara, eu não sei se vai, mas tem tudo para ir, né? Acho que fatalmente vai acabar acontecendo, né? Brasília também, agora parece que... Já ouvi isso, né? Essa novela disso. Não, me deram uma explicação que fez sentido. Parece que agora vai. Para o ano que vem. E Chapecó também disseram que tem um projeto. Chapecó está andando também. Como é que está lá? Eu estou muito curioso. Cara, eu andei com o jeito que você andou no Raceville, eu andei lá no Chapecó. A pista está toda terra plenada, pronta, pronta, pronta. É um traçado bem legal também. É privado lá? É privado, é. É privado, é. Não, quando eu estive lá, tem uma coisa da prefeitura lá. Tem algum movimento municipal lá. Eles falaram, Íngua, semana que vem nós vamos abrir a concorrência para fazer o asfalto. E aí eles calculam que, dependendo do tempo e das condições climáticas, em um ano, esteja pronta a pista. Mas bem interessante também, viu? Daria para, quem sabe, no segundo semestre do ano que vem, estar dentro dos calendários. É um clube, uma associação, tem alguma parceria com o município. Entendi. E Cuiabá, é verdade, também? Eu ouvi falar alguma coisa ou é só projeto? Também, já vi o 3D, mas esse não foi. É só projeto, ou tem obra já. Eu ouvi falar alguma coisa, mas eu... É um negócio de pista, que nem o Raceville. Quando o Raceville responsável lá é o Cacá Closet, né? Eu sou muito amigo dele, a gente estava um ano passado lá na casa, um outro amigo nosso, em Campinas, fazendo jurado. O Cacá falou, tem uma pista assim, 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 assim. Eu falei, Cacá, papel, você tem qualquer projeto. 3D, você faz qualquer projeto. Eu falei, mas quem vai fazer? Ele falou, eu vou fazer. E ele fez, cara. O negócio está lá, cara. É, é um modelo de negócio que eu diria único no mundo. No mundo, é. Porque a gente tem, por exemplo, pistas como o Thermal Club, que eu até já fui, que é essa história, Monticello, em Nova York, que é uma espécie de Alphaville com autódromo, né? Você tem um condomínio, o cara vai lá construir uma casa. O Max Verstappen tem casa no Thermal. E aí você usufrui. O Raceville, para quem não está familiarizado, ele é um modelo mais parecido com o que seria tipo um Clube Pinheiros aqui em São Paulo. Você vai comprar o título e você vai usufruir, mas você não tem um imóvel lá, né? É, mas tem muitas opções. Lá tem um hotel próximo, ali do lado. Tem atividade para as crianças, tem atividade para os pais, tem aquele rafting que fazem na... Sim, Brotas é uma cidade... Bicicleta na... Tradicionalmente com essas opções. Tem muita atividade. Tem um restaurante muito bom ali do lado, junto. Sim. O lugar é muito bonito também. É bonito e é isso que o Guilherme falou, né? Aproveita a vocação turística de uma região que já é turística, que é Brotas, né? Vamos dar uma olhadinha. Saiu pela uma tangente boa aqui, mas vamos dar uma olhada no resultado aí da corrida principal, como é que foi. Tá aí, ó. Gabriel Casagrande primeiro, Thiago Camilo segundo, Felipe Massa com um double podium aí, foi o man of the race, né? O cara maior pontuador do final de semana. Bruno Batista também, dois top fives aí, também deu uma boa acendida no campeonato. E aí Maurício, Fraga, Ramos, Enzo Elias, Gaitano Di Maro e Ricardo Zonta fechando o top 10. O Zonta estava em oitavo até a última volta, eu não sei o que aconteceu, se deu uma escapadinha, mas nesse campeonato que está tão apertado, né? Cada pontinho conta. Ou talvez pode ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Camilo, né? Se viu sem puxa ali na última volta, contra dois pilotos que tinham puxa. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a pontuação do campeonato, que olha, nem Mandinar consegue fazer uma previsão aí. Se você tiver que botar 100 reais em alguém, eu não aconselho ninguém, porque vai... É uma montanha russa, né? Uma montanha russa. Você vai do céu para o inferno numa etapa. Eu acho que é a terceira vez que o Felipe Massa assume a liderança do campeonato esse ano, né? Assumiu, perdeu, assumiu, perdeu, agora é a terceira vez. Aí temos uma dupla de Batista. Olha, eu sou um... Eu tenho algumas dificuldades com o Batista Verso. O Bruno e o Felipe são irmãos, né? O Bruno e o... Não, o Bruno e o... O Felipe e o Vitor são irmãos. O Felipe e o Vitor, desculpa. O Bruno não tem... O Bruno era primo do Digo. Sim, sim. Que também não tem nada a ver. Inclusive, está escrito errado. Um é com P, outro é sem P. Ah, e ó, por isso que... A culpa foi do gerador de caractérios que me induziu ao erro. Casa Grande é aquela história, né? Eu me lembro... Uma vez o Paul Tracy falou... Eu estava entrevistando ele, ele falou isso em relação ao Dário Franquite. É tipo, desconte Dário Franquite de um campeonato por sua conta e risco. Em qualquer momento. Pode estar no meio do ano, ele está em 15º. O Casa Grande é isso também, né? Onde é que estava o Casa Grande? Agora, apareceu ali, está em... Põe de volta na tela aí, por favor, produção. Aí, ó. Só para a gente ir até o fim. Olha que coisa impressionante. 40 pontos. Exatamente o que eu ia dizer. São 43 pontos entre o Massa e o Zonta em quarto, entre o primeiro e o quinto. Esticando a corda um pouquinho... São 80 pontos em jogo no final de semana, né? Eu não lembro de cabeça, mas é dessa... Acho que é isso mesmo. Não lembro de cabeça. É, porque a primeira prova... É, porque a nossa galera em off aí, né? São 80 pontos, 50 pontos na primeira e 30 na segunda, se não me engano. Ao contrário, né? Acho que a primeira vai... Desculpa, é. Na principal e na sprint. Então, com 80 pontos em jogo, faltando três etapas, são 8, 16, 24, 240 pontos em jogo. É, mas é claro, a gente sabe que é tudo muito nivelado, né? Mas eu arriscaria aí que até esses 10 ainda podem sonhar. Ainda podem sonhar. Não dá para dizer que estão fora. Mas se a gente quiser ser um pouco mais... Realista. Realista. Eu diria que do Dudu para cima, né? Acho que é até mais que 80 pontos, viu? Acho que é até mais. Ah, vamos dar uma colada aqui, ó. É, não, é mais. Sistema... Porque a gente estava fazendo a média lá de 100 pontos por fim de semana, é a média de campeonato, é mais. É mais, é. É mais, sim. Quantas etapas já tivemos? É, já tivemos nove, né? O Massa tem 700 pontos em nove etapas, então realmente é mais. É mais, é mais. Vamos ver a palavrinha aí do... Casa Grande após a vitória, e aí a gente já volta com a informação certinha aí. Foi, estou muito feliz, muito contente. Só tenho a agradecer à equipe pelo excelente carro mais uma vez. Ontem já deu para ver que a gente tinha um excelente ritmo. Talvez não tinha um carro muito bom em volta rápida, comparando com os adversários. A gente ficou a mais de dois décimos da pole, mas eu já consegui ver ontem que tinha um carro para brigar pela corrida. E largando perto do primeiro, aí você tem que contar um pouco com a sorte, também com a inteligência da equipe em ficar acompanhando os botões de ultrapassagem dos adversários. E foi esse o nosso diferencial, eu imagino, porque eu tive que calcular os meus botões de ultrapassagem para ter por todas as voltas até o final da corrida, já sabendo que o Thiago tinha um a menos. Então, imprimindo um excelente ritmo, um ritmo muito forte, desde o início, principalmente depois da parada de boxe, nós estávamos dando o máximo, eu acredito, em todas as voltas. A diferença se manteve, e aí no final eu consegui levar essa posição para casa. Com certeza foi muito emocionante para o pessoal fora do carro, mas para mim ali dentro foi ainda mais. Era a única chance, e assim, a pista estava muito lisa, porque a gente sabe que aqui ao redor a gente tem uma poeira batida, que quando passa algum carro pelo lado de fora, acaba trazendo muita sujeira para dentro da pista, e a pista realmente estava bem complicada de guiar. Eu tive que permanecer impondo um ritmo forte, mas tomando o máximo de cuidado, e aí abrindo a penúltima volta, nós dois utilizamos o botão de ultrapassagem, e a equipe já me informou que o Thiago estava com as luzes piscando, então eu sabia que ele não tinha mais, e eu tinha um. E aí foi só comboiar ele na última volta, não errar, para que a gente chegasse na última reta ali, tendo um botão de potência extra, e aí tendo essa potência, e ele não, é impossível segurar. Hoje é a hora que eu acordei, eu percebi isso, ontem o Daniel venceu a corrida, e aí nos quatro primeiros, até eu, o único que tinha um título era eu, então eu falei assim, eu acho que o pessoal do campeonato está contando comigo, vamos ver se eles me dão uma ajuda, mas ninguém ajudou nada, e a gente foi para cima, é uma corrida como qualquer outra, obviamente, a gente vai buscar a vitória, mas permanece a escrita aí, só campeões vencendo aqui em Buenos Aires, e que permaneça assim, e que a gente possa permanecer no lugar mais alto do pódio aqui no ano que vem. Como é que as pessoas viviam antes de existir o Google, né? Eu, o meu cérebro aqui, o ato falho, né? São 50 minutos na corrida principal, e 30 minutos na corrida sprint, então daí que veio, mas corrigindo então, corrida principal, a vitória vale 80, corrida sprint vale 55, e a pole vale 2, então são 137 pontos por final de semana, vezes 3, jornalista fazendo conta é sempre um drama, mas tem 400 pontos, mais de 400 pontos em jogo, então tem muita gente viva ainda, está muito aberto. Com certeza. Ainda mais considerando que agora a gente tem El Pinar, que é uma pista totalmente desconhecida para todo mundo, depois a gente tem o Anel Externo de Goiânia, que é um pouco loteria, Anel Externo, né? Sim, sim. O Anel Externo, estava falando com o Guilherme aqui, o grid largada vai ser definido em, vai ser coberto por 3 décimos de segundo. Vai ser uma loucura aquilo lá. Quem pegar um ventinho de cauda na reta, ganha 5, 6 posições. Sim. E a corrida, eu acho que ela inteira vai ser muito embolada, né? Sim, a Anel Externo sempre é muito dinâmica a corrida, né? muito embolada. Aí precisa ver aquela história, né? Sempre tem uns carros que andam um pouco mais de reta que os outros, né? Se isso acontecer muito lá... Ah, mas diminuiu bem. Agora está bem... Está bem parelho. Está bem parelho. Está bem parelho. Vamos ver. E dá muito jogo de vácuo também, né? Na corrida. Nossa, o tempo todo. O tempo todo. É, mas a classificação é sem vácuo, né? Sim. E a classificação, puta, que determina, na minha opinião, 60, 70% da corrida é a posição de largada. É, você tem que estar largando até na inversão, né? Para você ter chance ali de fazer uma pontuação combinada para campeonato, você está... Isso aí. Então, esses caras que a gente está falando aí, tem que estar largando entre os 12. É um termo técnico, né? Muito técnico que existe no automobilismo há muitos anos que você não pode estar no pelotão da cagada. E o Pinar é uma pista nova para todo mundo, né? Mas acho que todo mundo já usa ela no... Já tem ela no simulador, né? Então, aí acabou de... Recebemos ontem, acho, o traçado. Tem 3.120 metros. Curtinha. É, e... Só que como é uma cidade litorânea, diz que suja demais. Areia. Curi lá já. É, e é assim mesmo. Onde você não correu, Ingo? Eu curi lá em 79, uma corrida de longa, junto com o cara Nando Parado, que era um daqueles sobreviventes do acidente dos Alpes. Sim. Jura? Dos Andes. Amigo meu, cara. É sensacional, cara. É uma história maravilhosa. Depois eu corri em 98, 99, na Super Turismo, de BMW. Essa categoria é legal demais, né? Muito legal, aquela categoria era muito boa. É, foi um dos poucos momentos que a gente teve uma... A paridade técnica com a Europa, digamos assim, né? De automobilismo. Exatamente, aham. Vamos ver aí a hiper imagem do final de semana, que a gente até já mostrou, mas passão é sempre legal de ver. Botou de lado, é o que a gente estava falando antes, né? O Camilo não tem o que fazer aí, né? Não. Não, não tem o que fazer, literalmente não tem o que fazer. Eu até comentei, talvez ele pudesse ter feito uma coisa. Parar mais ali na orquígia, naquela última cotovelo, sabe? Parar bem e dar um pé para sair na frente. Cara, isso poderia ter sido um artifício, uma dimanha para ele. Uma tentativa, né? Eu acho que ele não fez isso, não, porque ele saiu muito embalado, sabe? Sim. E agora a gente tem esse novo comportamento do push para esse ano, né? Que são mais pushs por menos tempo. Não sei se isso tem sido... O saldo disso é positivo ou negativo para vocês? O que foi positivo aí é que o diferencial do push foi significativamente maior, de forma que realizasse a ultrapassagem. Tem pistas que você usava o push e não chegava a completar a ultrapassagem, né? Acontecia isso no velocitar. É. Permitia a defesa. É isso aí. E, às vezes, no Velopark também. Porque quando você saia na curvinha ali da Vitória, de primeira também, às vezes não completava. Então o cara dava para dividir a freada lá. Eu, particularmente, acho que o push tinha que ter aquela história de se você dá uma volta, não dá na outra, porque isso gerava um xadrez mais interessante. Como agora toda volta ele é possível, então todo mundo fica dando, dando, puxa, puxa, puxa. Você vê na penúltima volta, né? O casa deu e o Thiago também não aconteceu nada. Sim. Então eu achava interessante esse jogo de xadrez, não só de quantos você tem, quantos eu tenho, mas se você der agora, você não vai ter depois. Sim. Então eu achava isso mais interessante. Mas será que o casa ganhou o... O fan push? O fan push? Eu não lembro. Eu não lembro. Porque, de repente, ele ganhou no fan push, eu não sei, né? Não lembro. O fan push, ele pisca, né? É verde e vermelho. Ah, é verdade. Então o último push dele foi verde, foi o fan push normal, digamos assim. É verdade. O que eu acho... Particular... Uma opinião minha, né? Que o push, eu acho que ele tinha que ser uma coisa para pôr do lado. Para ter a disputa. Porque hoje é isso aí. Passa, tchau. Tchau e bem. Foi, né? Eu comecei a trabalhar na Stock Car em 2007. E aquela era ali... Sim, o carro era um pouco agricultural, digamos assim. Mas... Agrícola, a palavra que eu queria. Mas as disputas eram sensacionais. 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 Tinha muito carro, né? Eram grids de 38 carros. E... E era muita paridade. E assim... Não existia push. Não existia... Era, cara... Saiu um pouquinho melhor, pegar o vácuo e aí... Divide a freada, esfrega, né? Eu gosto mais desse estilo. Eu também gosto muito disso, daquele... Da época de antigamente, cara. Você até comentei esses dias. E acho que hoje a categoria está muito mimimi. Sabe? Não pode passar o pneu. Mas eu acho que isso é uma tendência mundial, né? É uma tendência. Concorda. É uma tendência mundial. Eu concordo. Não sei se você viu no MotoGP que o Mark Marques foi tirar a pole dele. Ficou com meio pneu em cima da faixa verde. Você viu isso? Sim. Cara... Não, esse negócio de track limits também, eu fico maluco, cara. Porque assim... Põe brita. É. Quer passar lá? É. Não passa. Sabe? Ninguém vai na brita. Agora, no momento que você coloca um asfalto tão gripado igual... É, lógico que a galera vai lá. É que é uma questão... Eu acho muito parecido com o VAR no futebol. O princípio da coisa... Ó, vamos fazer uma... Objetificação total disso aqui para uma coisa que é meio poética, né? A disputa de posição, ela tem um monte de... O impedimento é o instante exato também. Agora, a gente viu aí Corinthians e Flamengo recentemente. Cara, é o dedinho do cara... Não, espera aí. Se o dedinho do cara está na frente da mão, está na frente do dedinho do pé, o cara não está impedido. Mas no computador está, então está. Né? E o track limits é isso. Ah, mas não. O cara botou meio centímetro, não foi beneficiado em nada, né? Como é que o piloto ali, buscando sempre o limite, vai poder ter esse nível de exatidão? Não tem como. Então, a gente acabou criando um monstro nos dois casos, né? Eu preferiria que não tivéssemos nos dois casos, o track limits eletrônico e o VAR no futebol. E também as disputas na pista, né? Hoje, o que acontece? Pelo fato de você ter, na minha opinião, o puxo-to-pés, a disputa no sentido da disputa não existe mais. O cara fala, por que eu vou arriscar dar uma mergulhada aqui, se na reta eu aperto o botão e passo? Então, fica todo mundo naquela corridinha meio conservadora no miolo, entendeu? Então, perde a essência, que nem lá antigamente era aquilo que você falou, cara. Era briga de fósforo. É, na curva de baixa, aquele totózinho, só porque eu estava desassentado e botava do lado, né? Exatamente. Eu sempre comento, se pega lá de trás, na época das tocar, essa turma de hoje, os caras iam arrancar os cabelos, entendeu? Porque... Você sabe que... Não pode, não pode. Me tocou, não tocou. Ah, pelo amor de Deus. A gente estava assistindo outro dia, quando, ano passado, quando a gente ia voltar para Buenos Aires, que fazia muito tempo que não ia, e a gente andou, acho que foi no Circuito 8, ano passado. E a última etapa no Circuito 8, acho que foi uma etapa que você correu, em 2007. Seis, foi quando o Galtinho saiu capotando. Foi, foi em 2006. 2006, né? E a gente foi assistir essa corrida. Meu, que corrida. Foi internacional. Aquela, especialmente, porque largou com a pista molhada. Então, todo mundo largou de pneu de chuva e parou a chuva. Então, ela foi secando. Eu precisava até ver essa fita. Cara, olha o YouTube. YouTube. Cara. Confesso que já tem o programa para hoje à noite. Vamos abrir uma cerveja e vamos ver essa corrida. Eu fui gravar um momento hiperfriu. Aí, eu falei dessa corrida, cara. Aquela coisa foi sensacional. Foi. E a gente falou assim... Puta. Aquele acidente horroroso. Ah, sim. Mas agora que a gente sabe que deu tudo certo... Aí vira entretenimento, né? Vira, porque o negócio foi realmente... Saiu soltando pedaço no ar e... É. Eu estava lá, você está? Eu fazia a Fórmula 3, você sabe? Aham. E eu lembro que eu fui lá na ponte, lá, olhar para baixo. Porque ele caiu justamente no túnel de acesso, né? Ele caiu abaixo do nível do chão, né? Sim, né? Aquela que eu faz espetáculo. Não, engraçado que... Engraçado. Agora engraçado, né? Quando... Cadê o carro? Ninguém... Cadê o carro? E aquela corrida... Eu ganhei aquela corrida, mas eu não enxergava nada. Nada. Barro na pista. O Maluí falou, Ingo, eu botava a roda de propósito na terra para te sujar o para-brilho. Aí eu vinha com uma frestinha assim e cheguei... Mas, cara, eu vou falar na boa. A turma de hoje falava, vou parar que não dá para andar ainda, né? É muito mimimi, cara. E aí, em algum momento que teve safety car, cara... Está filmado. Se não está filmado, você vai duvidar. A galera, assim, com um balde d'água e os carros passando colado com o muro. Os carros jogavam... Ah, para limpar o para-brilho. Para tentar fazer alguma coisa. Porque, assim, todo mundo... É o que ele falou, devia ser desesperador. Eu passei o Felipe Maluí no susto. A televisão pegou isso ou não? Ah, deve ter pego, mas não conta aí. Cara, em segundo lugar, eu passei no susto, cara. Putz, ele foi muito cedo. Na minha opinião, ele foi muito cedo. Tirei para não bater. Vim escorregando de lado e conseguiu fazer a curva. E você ficou com o pneu de chuva até o fim. Fiquei com o pneu de chuva até o fim. Aí eu acho que o Thiago Camilo já estava correndo. Num do safety car parou, trocou, só que naquela época eram cinco porcas, né? Sim, sim. Não era uma troca rápida que nem hoje. E ninguém treinava, porque não estava no... Não era obrigatório. Nossa, e você vê lá os mecânicos, aquele pauleiro que... Tira o porrado de bola e trocou. E ele veio, logicamente, jantando todo mundo. E acabou a corrida, acho que ele chegou bem para frente. Segundo, terceiro, sim. Eu não lembro, assim, mas... A corrida acabou uma ou duas voltas antes, por causa do acidente do Valtinho, né? Sim, sim. Do Gualtinho, né? Pô, que belo caos do Ingo aí, ó. Vamos ver mais um caos do Ingo, então, para a gente encaminhar o encerramento aqui do hiperquestra. Foi sensacional. E aquilo que você falou, não tinha puxa, não. Era esfregando. Era meu, não. Não esfregou. Esfregando no barro. Bora ver o caos do Ingo aí. Hoje está muito, sabe? Muito... Olá, meus amigos. Ingo Hoffman aqui. Eu venho contar para vocês mais um caso meu, dentro da minha longa carreira na Stock Car. Este agora é relativo à temporada de 2006, justamente a corrida de Buenos Aires, quando nós tivemos agora, domingo, a última etapa de 2024, logicamente. Essa corrida de 2006, eu classifiquei na sétima posição, no grid de largada, se não me falha a memória. E no domingo amanheceu com muita chuva. Era uma pista muito escorregadia, com muita água. Ela secava, muito barro, porque lá você consegue espalhar o carro, o pessoal da frente jogava barro na pista. Era um voo literalmente cego. E eu acabei ganhando a corrida, muito na, vamos dizer assim, na experiência que o rali me trouxe. Eu competi muito tempo no rali, com o carro escorregando o tempo todo e sem visibilidade. Isso me ajudou muito. A última atrapassagem foi sobre o líder da corrida. A duas voltas do final, eu ultrapassei meio que no susto, não esperava que ele fosse frear. Tirei para não bater, o carro passou escorregando. Eu tenho certeza que lá de fora o pessoal delirou, mas eu dentro do carro estava, falei, ah, será que vai dar certo? Será que vai conseguir segurar o carro e ganhar a prova? Foi uma das melhores vitórias da minha vida, sem sombra de dúvida. Batei. Olha a sincronicidade dessa vida, né? O caos do Ingo era esse, né? Foi realmente um final de semana. Olha, eu não tenho dúvida, eu vou sair daqui, vou chegar em casa, vou abrir uma cerveja, vou ver essa corrida. Eu também quero ver de novo essa corrida, que essa foi legal. Pode ver que vocês vão curtir. Está só no YouTube, então? Sim, a gente estava procurando lá para ver como é que era e tal. Nossa, sensacional. E era pista antes de estar reformada, né? Sim, sim. Estava bem dilapidado nessa época. Os carros terminaram a prova, sei lá, parecia que tinha corrido no... Um rally no... Não, mas pior, assim, não tinha mais patrocinador. Todo mundo marrom. Dá impressionante. Sensacional. A gente nunca imaginaria, né? Não, é porque a minha experiência no rally me ajudou de fato na pista. É, mas foi mesmo, cara. Porque o rally, eu fiz cinco anos de rally cross-counter, né? Você toda hora está enfrentando imprevistos, né? E mesmo a falta de visibilidade, pô. Tinha liga, limpador, antes passava no atoleiro, mas enfim. E o cara vinha guiando os toqueiros desse jeito mesmo. Vinha descorregando de lado e tal. E olhando para uma frestinha aqui, cara, meu. Uma corrida legal mesmo. Aquela eu falei, cara, essa eu curti, sabe? Foi no extremo da habilidade da garra ali. Que demais, né? São vitórias que eu tenho certeza de tantas vitórias que você tem. Algumas você guarda com mais carinho. Ah, com certeza. As mais difíceis são as que sempre... Marcam, né? Marcam mais, né? Isso é mais... É normal, né? Tem corrida que você ganha, tudo é disparado e fala, porra. Mas tem corrida que você chega em quarto, quinto, numa disputa incrível, você curte mais do que uma vitória, né? Sim, sem dúvida. Aquelas corridas mais desafiadoras sempre são as melhores, né? Que legal. A gente está... Agora a gente já falou um pouquinho, mas temos El Pinar, Goiânia e Interlagos. O que dá para esperar da KTF aí nessa reta final, Guilherme? O Interlagos é uma pista que a gente sempre teve uma performance muito boa, até fizemos uma pole esse ano com o Marcos lá. Então, sempre foi uma pista que o nosso carro encaixa bem. Goiânia já não é a nossa preferida, né? Mas ela não é externa, Guilherme. Ali é loteria. Sim, é que, na verdade, a gente sempre tinha um problema com velocidade e tudo. Ah, tá, tá. E a gente ficava sempre na dúvida, pô, será que o nosso motor não está 100%? Será que o nosso compromisso de carro não vai e tal? É isso que eu falei agora há pouco, se teve uma diferença de reta, 3km lá está morto. Dá para fazer o carro bem torto, como se fosse um carro de índia, assim, no oval, para virar para um lado só? Dá, dá. Mas eu nunca consegui fazer dar certo, meu irmão. O outro fala, pô, esse troço é muito estranho. Na índia, na reta, o cara está virando para a esquerda, né? De tão torto que está o cara. Deixa ele mais normalzinho. Você sabe que, uma vez, quem me deu umas puta dicas, assim, de pista de oval, o Moreno estava na... Ele é muito amigo do Forest, o Forest estava correndo com a gente. E aí ele começou a contar como é que o pessoal acertava o carro para o oval. E ele foi falando coisas que eu achava sensacional, assim, né? Que a convergência da roda traseira de fora, que eu usava para controlar um pouco da atitude da traseira interna, um pouco da atitude do carro e tal, e várias outras. Eu não vou lembrar exatamente tudo, eu anotei. Eu falei, caramba, algumas coisas sensacionais. O oval é uma magia negra, né? Sim, sim. Recentemente, na Índia, acho que foi em Iowa, um desses ovais pequenininhos, assim, que o... Acho que foi o New Garden. Balsa aí, me grita, se tiver... Mas ele deu uma raspadinha no muro e jogou uma convergência na rota Z, o carro ficou melhor. Em gateway aqui, ó. Foi o New Garden mesmo, né? Deu uma arrumada, né? É, assim, ele foi além do que é permitido no regulamento, né? Colocou uma super convergência e o carro ficou bom. Sim, e aí teve outra história também que eu vi, uma vez, uma entrevista do Piquet, quando ele bateu em Indianapolis. Ele não se conformava com o carro era tão torto. Ele começou a tentar fazer o carro ser menos torto. Então, o diferencial era travado, ele começou a querer ter diferencial de fato e tal. Aí os caras, assim, tá, e aí, deu certo? Eu falei, é, eu bati. Deu muito certo. Mas ele falou, mas era promissor, sabe que? Daí, pareu, né? Bateu. Que legal. Mas Goina fala que a externalidade é aquele curvão no final da reta e a curva de mais baixa velocidade é a entrada da reta, né? Sim, não é exatamente um oval. Sim. Mas é porque tem uma freada muito forte, né? Que é a freada da reta oposta. Sim, sim. Vai chegar quanto lá, você calcula? Cara, eu não lembro as velocidades. Mais de 120, né? Ok. É, é o ponto mais rápido do automobilismo, mas hoje é o fim da reta. Tanto que lá é proibido dar o push. Naquela oposta? Na oposta é proibido. Só na principal. Só na principal. Por isso que lá, até é uma coisa que eu vou até comentar com o pessoal. Essa regra nova do push lá vai ficar meio, não sei, porque todo mundo vai dar push no mesmo lugar, quer dizer, não vai acontecer nada. Vai cancelar. Ou faz o delay dele ser uma volta sim, outra não, pra ter esse jogo de... Ou tira o push, né? É, porque senão vai ficar todo mundo na reta push. Sim. A reta push. E no campeonato, Ingo, pra gente encerrar aqui, você arrisca um palpite ou você não tá tão corajoso assim? Cara, eu vou arriscar o Felipe Massa, pela experiência que ele tem, ele tá... Acho que ele entendeu, acho que não tenho certeza que ele entendeu bem essa maneira de se adaptar ao caro, isso que a gente tá falando agora há pouco. E tá uma baita experiência, né? Eu aposto minhas fichas no Massa. Pô, seria muito legal pra categoria. É, pra categoria também seria muito interessante, né? Muito bom, né? Muito bom. Pô, que legal. Obrigado ao Ingo, obrigado ao Guilherme Ferro, obrigado a você que nos assistiu aí em mais um Hipercast, a resenha quente do final de semana da Estocar, falando em espanhol. Aqui estamos tendo que digerir o assado de tira e o doce de leite. Retomando, né? A gente tem aí, então, dia 25 e 26 de outubro. Vou até consultar aqui, ó. Isso, 25 e 26. 25 e 26 de outubro é o Pinar. Depois a gente vai à Goiânia, em 24 de novembro. E a super final da Estocar Imperdível, dia 15 de dezembro. A gente vai ter muito Hipercast. Até lá sempre, às terças-feiras aqui, depois do final de semana de estoque. Valeu demais com esse bem. Aquele abraço sempre no oferecimento de Hiperfreios. Inovação é a nossa estrada.